Oi, oi família! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje vai ser mais um vlogzinho que vocês sabem que vocês gostam, que eu posso gravar à vontade, que vocês vão assistir. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com os amigos pra gente crescer cada dia mais e segue no Instagram que fica postando a tela pra vocês. O link fica na descrição do vídeo, é só vocês clicarem e vai direto pro nosso Instagram e por lá a gente tá em tempo real. E é isso aí, bora acompanhar a gente nesse dia, eu vou fazer a jantinha aqui, eu falei pra vocês no último vídeo que eu ia fazer uma rotina noturna, mas eu tava muito cansada, eu precisei descansar, então eu aproveitei a hora que o Christian dormiu e eu fui dormir também, então eu tipo, descansei real. Então ninguém tomou banho, não tomei banho, o Christian tomou banho, as meninas não tomaram banho, então assim, tá todo mundo na mesma. Aí eu corri aqui pra fazer a janta rapidinho pro Jean, vou fazer batata frita com batata frita tipo, de batata mesmo, não aquelas batatas de pacote. E vou fazer um arrozinho com frango, porque eu acho que é a coisa mais prática e mais rápida pra eu fazer agora nesse momento, e vou deixar franguinho pra amanhã também já, pra gente já comer amanhã. Deixa eu mostrar aqui o que eles estão fazendo, ó. Ali tá o Cris e ali tá elas, sempre ao redor dele, né. Porque essa caixa ali pra ele chutar, mas bem no fim elas tomaram conta, né, da caixa do menino. E eu vou continuar aqui fazendo a minha jantinha, espero que vocês gostem. E é isso, conforme vai acontecendo o vídeo eu vou gravando pra vocês. Provavelmente eu vou continuar o vídeo amanhã, então vai ser um vlogzinho de rotina real, tá bom? Mas é isso, bora acompanhar aí com a gente. Tchau. 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 É isso, ué, tá bom, né? A casinha se deu morando da mãe, né? Vai cair! A Cristi acabou dormindo, mas eu vim aqui mostrar pra vocês agora. Eu vou jantar, o Gênesis já comeu. E ficou pronto, ó. Ficou bem bonito. Eu não precisei colocar massa de tomate, nada. Nem extrato de tomate, nada. Só os temperinhos que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou comer. E aqui tá as batatas. Já tem sal, Gênesis? E aqui tá as batatinhas. Hum, muito boa. Então, vamos lá. Oi, família. Continuando o vídeo aí pra vocês. Eu vim só fazer um takezinho aqui pra vocês. Pra dizer que agora a gente vai tomar um banho. Hoje é outro dia. Eu vou dar banho no Cristi. A gente já foi na físio de manhã. A gente fez bastante coisa. O Cristi acordou. Na verdade, o Cristi não acordou de madrugada. Eu não tava conseguindo dormir. Tava com muita azia. Assim, muita azia real. Aí, acabei que eu acordei. Liguei a TV. Acabei acordando o Cristi. E, enfim. Ele foi dormir. Era seis horas da manhã. Não, sete horas da manhã, mais ou menos. E aí, a gente dormiu um pouquinho. Eu levei ele na físio. Aí, a gente almoçou ali de meio dia. O que sobrou de ontem de noite, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí, eu já deixei temperados os franguinhos. Pra mim fazer agora de noite de novo. E já recolhi a roupa. Estend roupa. Enfim. Fiz bastante coisinhas já aqui. E a gente tirou uma soneca bem grande de tarde também. E agora, eu falei pro Cristi. Vamos tomar banho? Só que o que acontece? O que eu tive que falar pra ele? Pra ele ir tomar banho? Porque, assim. O ninguém não gosta de tomar banho. O que eu falei? Eu disse assim. Vamos usar o shampoo do pai. Vamos passar tesourante do pai. E vamos passar perfume do pai. Aí, ele ficou super empolgado. E animado. Então, eu vim aqui. Eu preciso colocar meu celular pra carregar. Porque eu esqueci de colocar ele ontem pra carregar. Ele tá quase com a bateria. Mas, eu vim aqui no banheiro. Eu já vou deixar o chuveiro ligado. Porque daí vai esquentando a água. Pra eu me arrumar a banheira. Enfim. Arrumar as coisinhas dele. Separar a roupinha. Na verdade, a roupinha. Eu vou usar o prigilinho que eu coloquei nele limpinho. E é isso. Vou organizar as coisinhas aqui. E vocês vão me acompanhar. E depois a gente vai fazer a janta. Os franguinhos. Eu mostro pra vocês. Praticamente, gente. Eu não fiz nada hoje. Hoje não choveu. Graças a Deus. Eu não tava chovendo. Mas, tava o tempo bem nublado. E tinha muito vento. Muito vento mesmo. Tava bem friozinho, assim. Lá do lado de fora. E é isso. Bora lá. Outra coisa. Chegou meu chinelo da Shopee. Da Shopee. Que eu comprei. Bom. Eu peguei tamanho 34, 35. Eu acho que ficou, sei lá. Meio grande, sabe? Às vezes eu vejo que eu tô com o pé lá na frente. Mas, enfim. É porque eu tenho um pezinho bem pequenininho. Preciso arrumar minhas unhas, né? Pra parecer aqui bonita. Mas, antes que eu esqueça de mostrar pra vocês. Ó. Eu comprei esse chinelo aqui. Eu paguei 20 reais. E... 20 reais, né? Não. É. 20 reais na Shopee. E o frete ficava mais de 20 reais. Aí, eu ainda paguei mais 9 reais de frete. Então, eu paguei 29. 29 e alguma coisa. Aí, chegou. Esse aqui demorou um pouquinho mais pra chegar. Porque ele veio de Minas Gerais. É... Como é que é o nome da cidade? Ah. Agora não me lembro. Mas, ele veio de Minas Gerais. Então, ele demorou um pouquinho mais de uma semana. Pra chegar. Mas, chegou certinho. Pronto, pessoal. Cristian já tomou banho. Agora, vamos passar do sudante do pai? Vamos. Levanta o suvaquinho. Outro, outro, outro. Passou a suvaqueira de pai. Ó. 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 Não, mas vai cair aqui. Ou não. Ou não. Ou não, 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 não. Não, coisa linda de mamãe. O vizinho acabou dormindo. Eu vou desligar aqui a luz da sala. Pra ele continuar dormindo. Ó. Coloquei essa cobertinha. E a Lili tá ali por baixo. E a Luna tá lá no quarto dormindo. Ali eu recolhi a roupa. Daí, tão ali já dobrada. Aqui tá uma baguncinha. Eu tava cortando alho e bacon. Eu tô fazendo arrozinho. E aqui eu tô descongelando o feijão, né? Já fiz ali o temperinho de bacon com alho. E agora só esperar o feijão descongelar. E... E aqui, ó. Deixa eu acender o flash. E tem a luz também do... Eu coloquei franguinho. Pra gente comer. Vai ser que vai ser a nossa carninha. Aí, como ele dormiu, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar essas loucinhas que foram do almoço e das jantas de ontem. Né? Daí eu já consigo deixar a cozinha organizadinha. Que estão todas as louças lavadas de ontem, né? Eu vou guardar. Lavar aquelas loucinhas. Aproveitar enquanto ele tá dormindo. E é isso aí. Bora lá. Finalizei aqui, ó. Já ficou aqui o feijãozinho, ó. Bem gostoso. Esses pedaços grandes que eu deixei o alho grande mesmo. Aqui o arrozinho. Aqui a carninha. Acabou que manchou de gordura ali no meu pano. Mas aqui ficou a carninha. Bem gostosa também. Crisinho ainda tá dormindinho. Mas já vou acordar ele pra dar mamar. E eu queria mostrar pra vocês que amanhã a gente vai ter algumas atividades do Cristian pra fazer, ó. Veio algumas atividades. Mas amanhã eu explico certinho pra vocês, né? Vou mostrar isso aqui pra fazer. Esse aqui é o uniformezinho dele lá da pai. Eu já abro aqui pra mostrar pra vocês. Aqui também é o livrinho pra gente fazer a leiturinha com ele. Pode ser que eu faça isso aqui hoje com ele também. Aí eu gravo pra vocês. E esse aqui é o portfólio dele lá da pai. Esse caderninho aqui, ó. Com as atividades dele, né? Tudo que ele fez. Essa atividadezinha, enfim, né? É um portfólio mesmo. Só com as atividadeszinha do Cristian. Aí aqui veio um livrinho, né? Veio um livrinho da Arca de Noé. Que a turminha dele é da Arca de Noé. Aí aqui tá a camisetinha. Mas eu vou fazer um videozinho bem certinho explicando pra vocês, tá bom? Porque ano que vem ele vai pra escolinha, tudo certinho pra pai. E aqui é estimulação precoce. Nós, nos pequenos, nos pequenos ganhos, grandes vitórias. Só que eu acho que vai ficar pequena pro Cristian, não sei. Aparentemente parece que vai ficar pequena pra ele. Vamos ver, né? E aqui um chaveirinho também pra colocar na mochilinha dele quando ele for, né? Aí tem que colocar o nomezinho dele e colocar na mochilinha. Legal, né? E é isso. Bom dia, família. Olha, a gente já tamo indo lá do postinho. Lembra que eu falei pra vocês que hoje era o dia de eu ir lá mostrar meus exames. Bem no fim, eu acordei. Um pouquinho despertador, tudo. Aí eu disse assim, o Cristian tava tão sozinho na cama. Deitei nas costinhas dele. Aí ele disse, vou dormir só um pouquinho. Quando eu acordei, a gente tava tipo em cima da hora. Aí agora eu tô indo correndo ali no postinho. Porque daqui a pouco é meu horário, mas eu não fui lá no postinho, entendeu? Tipo, esperar antes. Então provavelmente eu vou demorar um pouquinho pra... Pra voltar. Aí depois o dia eu vou ir buscar o Gênio, Cris. E é isso aí. Bora lá no postinho. Deixa eu descer aqui rapidão. A máscara tá aqui, ó. Antes que alguém me pergunte. Mas é isso. Vamos lá. Uh! Tá um pouco frio. Meio eterno. Mas tem sol. É ótimo. Mas é isso. Vamos lá. Já tô em casa. O Crisinho tá ali. Vocês conseguem ver? Ele dormiu. Aí eu coloquei ele ali no sofá. Eu dei mamar pra ele. A gente... Na verdade, assim... Eu saí lá do postinho. A gente foi na farmácia ver quanto quer ficar. Porque a médica falou que meus exames estavam todos bons. Menos a vitamina D. Aí ela passou o remédio pra gente comprar pra mim e tomar durante 12 semanas. Um comprimido por semana durante 12 semanas. E depois é pra comprar outro comprimido. E é pra tomar uma vez por semana. Também. Que nem aquele outro, né? E... Só que a receita acabou ficando dentro do carro pra eu poder mostrar pra vocês. A gente passou na farmácia, olhou. E eu não consegui pegar a receita pro Crisinho. Então eu vou voltar no postinho amanhã. Aí a gente vai pegar a receita pro Crisinho. E a gente já vai comprar o meu remédio junto com o remédio do Crisinho. Aí a gente já passou. Já viu o valor. E aí a gente vai fazer uma compra só. Tudo de uma vez só. Isso que eu não comprei. Senão eu ia mostrar aqui pra vocês. Mas eu acho que esse vídeo ficou bem longo. Fica aqui, Lili! Falei pra vocês que eu ia mostrar as atividadeszinhas do Crisinho. Mas como ele tá dormindo agora. Eu vou deixar pra fazer assim que ele acordar as atividades. Senão eu não vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Esse eu vou finalizar por aqui. E vou começar outro pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Um videozinho aí bem vida real. Um vlog bem realzinho mesmo pra vocês. E é isso. Um beijo grande. Fiquem doutos com Deus. E até o próximo vídeo.